Todas as criaturas que caminham sobre duas pernas são nossas inimigas. Todas as criaturas que caminham sobre quatro patas ou que têm asas são nossas aliadas. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá numa cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Os animais são todos iguais. Mas alguns são mais iguais do que outros.